Este vídeo é oferecido a vocês por Pond5, mídia para criadores. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e hoje uma dica rápida de Sony Vegas para vocês. E essa dica rápida tem relação ao Event Pancrop. Eu tenho aqui uma mídia na minha timeline e eu acabei de abrir o Event Pancrop dessa mídia. Muita gente vem reclamar para mim ou às vezes vem me perguntar, falando que o Event Pancrop está meio que dando salto. Eu pensei, poxa, o Event Pancrop está dando uma de canguru? Que palhaçada é essa? E eu percebi que muitas vezes a galera ativa algumas ferramentas dentro do Event Pancrop e depois o pessoal não sabe desativar e acaba aí tendo alguns problemas. Bom, vou mostrar para vocês mais ou menos o que acontece com essa galera. Deixa eu selecionar aqui, Match Output Aspects, só para a gente enquadrar aqui o nosso vídeo na cena. E eu quero dar um foco aqui para esse farol que está aqui no meio das rochas. Ou seja, eu vou dar um pouquinho de zoom e vou colocar ele aqui perto do farol. Mas, opa, não estou conseguindo movimentar da maneira que eu quero. Olha só, essa borda aqui está pulando lá para fora do vídeo. Que negócio é isso? Não estou entendendo. Isso, galera, se chama snapping. É uma função do Sony Vegas que permite que você movimente com mais clareza. Quer dizer, na teoria, né? Que você movimente com mais clareza o seu Event Pancrop e a sua máscara aqui, porque isso também vale para as máscaras e tal. Só que a galera, como ainda não sabe usar essa ferramenta, acaba tendo dificuldades aí para desativar. Meu, a solução para esse problema é simples. Tem essa ferramentinha aqui, ó, Enable Snapping. Você vai clicar e vai desativar. E olha só, você tem um movimento bem mais liso, digamos assim, do seu Event Pancrop, aqui do seu enquadramento no Event Pancrop. E aí você pode voltar a movimentar da maneira que você quiser aí o seu Event Pancrop e as suas máscaras. Quando você habilita esse Enable Snap, a movimentação tanto das suas máscaras quanto do seu enquadramento fica limitada a essas bolinhas que vocês podem ver aqui em volta do nosso vídeo. Veja só, eu vou ativar aqui. E aí, olha só, aqui em cima eu só posso mover ele de acordo com essas bolinhas, na mesma linha dessas bolinhas, desse nosso gráfico que a gente tem aqui em volta. Quando a gente desativa, nós podemos colocar ele na posição que quisermos. E é isso aí, galera, que eu tinha para falar para vocês. Essa é a solução do problema do Event Pancrop dando saltos. Dica super rápida para vocês, só para não ter mais este problema, ok? Espero vocês no próximo vídeo. E eu deixo de sempre para vocês, né, galera? Deem aí o like, o favorito e se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, beleza? Então, até mais, galera. Um forte abraço. Tchau!